Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que com vocês estejam bem. Agora eu vou fazer um tutorial como colocar o protetor na tela da Canon SL2. Mas antes de eu fazer esse tutorial com vocês, gostaria de pedir um favor, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto. Ative o sininho para receber as notificações que é PIVA Photograper no Youtube. Com o mesmo nome, siga no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, meu WhatsApp para amizade é o 15998388735. Vou fazer um tutorial como colocar película protetora na Canon SL2. Agora eu vou mostrar para vocês como colocar a película protetora na lente da Canon SL2. Certo? Um tutorial. Vou limpar aqui. Vou dar uma limpada. Não pode ter nada. Nenhuma sujeirinha. Uma poeira, nada. Agora eu pego... Esse aqui veio da outra... Da Nikon D3300. Mas vou usar aqui. E agora eu pego de novo. E passo o paninho de novo. Está vendo? Vai ter uma sujeira. Tá vendo? Vê se estão vendo aí. Eu estou achando que isso aqui, pessoal... Era para pôr na outra lá para poder tirar o... Quer ver, ó. Para poder tirar... Vamos ver se é isso. Vamos ver se é para tirar o magnético, sei lá. Alguma coisa dela. É. Deve ser para tirar a sujeira. Deixa eu ver se é isso. Deve ser isso mesmo. Espera aí. Espera aí. Espera só um minuto. E aí, eu estou vendo. Está vendo? Passar bem de levinho. Para não encostar. Está vendo, ó. Agora... Eu acho que veio dois. Não deve ser de brinde. Porque não é dois que eu coloco. Aí eu vou tirar... Acho que tirou um lado. É. Acho que é isso mesmo, ó. Está vendo? Tem que pôr um cuidado. Acho que é isso mesmo. Espera aí. Vou pôr assim para ver se vai focar aí. Vê se... Não pode ficar nada. Tem que pôr certinho. Não pode... Ó. Espera aí que pegou aqui. Espera aí um pouquinho. Pegou ar. Não pode pegar ar. Aí eu faço isso aqui, ó. Está vendo? Tá vendo? Não. Pegou ar. Espera aí que eu vou ter que tirar de novo. Se é que eu vou conseguir agora. Espera aí. Agora complicou. Agora complicou. Pegou ar. Aí eu faço aqui para ver se... Sai o ar. Sai o ar. Pegou o bolo aqui. Está vendo? Está vendo? Acho que saiu. Agora eu pego. Tiro aqui. Está vendo? Essa outra película. Espera aí. Espera aí que eu vou... Tirar o bolo aqui. Um pouquinho. Aê. Está vendo? Espera aí que eu vou tirar esta bolha. Aê. Está vendo? Agora está protegido. Espera um pouquinho que tem que tirar só esta bolha. Está vendo? Pegou o bolo ali. Ah. Pera só um minuto que ele pegou a bolha E aí, tá vendo? Opa! Aê! Aê! Agora melhorou! Aê! Tá vendo? Agora tá protegido, ó! Agora ele não vai mais, se acontecer dele bater, ele protege! Tá vendo, ó! Tá protegido! Queria pedir um favor pra você, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, Que é Piva Photo Grape no YouTube! Até a próxima e fique com Deus!